Vamos falar hoje sobre você que se acha muito comum pra ter sucesso aqui no digital? Pois é, eu já ouvi isso, ouvi nos comentários dessa série de vídeo, teve uma pessoa que falou isso. Ah, às vezes eu acho que nunca vou encontrar meu borogodó, que eu sou muito comum. E aí, gente, imediatamente eu lembrei de uma história pra contar, porque histórias tangibilizam um pouco aquilo que a gente quer passar, a mensagem. Em vez de só teorizar aqui, eu vou contar essa história que tá bem em evidência. Vocês estão acompanhando aí que o Marcos Mignon agora é o apresentador do antigo Caldeirão do Hulk, que o Hulk saiu, assumiu outro desafio e tal. E outro dia tô eu lá passando no meu feed e dou de cara com um trecho de uma live dos dois, onde o Hulk falava uma coisa, ele dizia que o estilo do Mignon de tocar o Caldeirão ia ser completamente diferente do dele. E que ele tinha feito sucesso nesses últimos, acho que dez anos, não tenho bem certeza, ou vinte anos de Caldeirão, não sei. Levando um pouco mais pra emoção, que é mais a pegada dele. E que finalmente o Mignon ia trazer de volta a famosa alegria dos sábados, que era uma coisa muito característica da época do Chacrinha, que era o programa de sábado. Aquela coisa bem de programa de auditório, de palco, que é muito a pegada do Marcos Mignon. E eu me dei ao trabalho também de dar uma olhada nos comentários, tinha muito comentário esse vídeo, e comecei a ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre um, sobre o outro, né, sobre a nova era do Caldeirão. E, gente, olha, é impressionante como a gente nunca vai agradar todo mundo. É claro que tinham muitos elogios, incentivos, mas também tinham críticas. E o mais interessante era ver pessoas dizendo que nunca tinham assistido o Caldeirão, e agora iam assistir porque se conectavam com o jeito do Mignon. E outras pessoas também falando que vão sentir muita falta do Luciano Huck. E aí, qual é a moral da história, né, pra você que acha que não tem borogodó, que o borogodó é um estereótipo específico, que tem que ter um conjunto de características específicas. Pensa nesse caso. A humanidade, ela é muito diversa. As pessoas são muito diferentes. Pode ser a mesma coisa, o mesmo programa de televisão, e duas pessoas que têm perfis, marcas pessoais completamente diferentes, estilos diferentes, vão fazer uma entrega diferente da mesma coisa. E isso acontece com consultoria de estilo, quem vem de dermatologia, quem vem de roupa, quem vem de coaching, quem vem de consulta de psicologia, quem vem de serviço de arquitetura, quem vem de cursos online como eu, quem vem de mentorias. Pessoal, presta atenção, tem espaço pra todo mundo, você tem que parar com isso. Essa crença de que você é muito comum, de que você não vai ter sucesso porque você é comum, isso não vai te ajudar em nada. Você tem que ir em busca do seu borogodó perdido, ponto final. As pessoas, elas são magnéticas, naturalmente, porque elas têm características positivas que podem estar não potencializadas, podem estar escondidas. A pessoa não tem uma auto-expressão forte, ela ficou apagada por alguma coisa, questões de crença. A pessoa não está usando aquilo que ela poderia estar usando pra atrair do jeito dela, sem deixar de ser quem ela é. A gente não pode tentar ser outra pessoa, mas a gente pode sim sair da nossa zona de conforto, descobrir melhor o que tem de potencial escondido na gente, aprender a se comunicar, que isso sim é uma habilidade chave do futuro e construir a nossa marca, uma coisa marcante na vida das pessoas, do nosso jeito de ser. Eu também estava conversando lá no meu grupo de Mastermind sobre isso, né? Porque tem várias pessoas parecidas e cada vez mais, em qualquer nicho, entregando cursos, mentorias, enfim, serviços parecidos. Porém, quando você vai olhar pra pessoa, é aí que mora, na minha opinião hoje, a diferenciação, na pessoa, na conexão que a pessoa gera. A internet, na internet isso tá sendo determinante pra você fechar negócios, a conexão. E aí, gente, onde que mora isso? Na pessoalidade, na marca pessoal, no trabalho de construir uma marca, fazer do seu nome uma marca, mas pra isso você vai ter que botar pra fora tudo aquilo que você é. Portanto, qual é a tarefa de hoje, minha gente? Ir em busca desse borogodó perdido aí, que você disse que não tem, que é muito comum, etc. Não importa se você é comum, você tem algo que vai atrair alguém. Só que a gente tem que carregar nessa tinta e colocá-la pro mundo. Então, você vai fazer uma pesquisa. O que será que as pessoas gostam em você? Não sei nem se eu já passei essa tarefa aí outro dia, mas não custa, porque você se critica mais do que as pessoas que estão ao seu redor. E vai olhar a sua concorrência. Não custa nada. Eu sei que às vezes a gente não quer olhar pra não se comparar e tá tudo bem, mas no início, quando a gente tá consolidando o nosso posicionamento, é fundamental a gente saber o posicionamento da concorrência. E tenta entender no seu nicho, naquilo que você faz, qual é o tom de voz e qual é a mensagem e qual é a metodologia, a forma de entregar de uma pessoa versus a outra. Coloca tudo isso numa planilha e vai ficar mais fácil, vai dar uma clara evidência mental pra tentar entender onde você se encaixa aí nesse mercado. O nome do jogo é posicionamento, tá bom? Então, eu espero o seu exercício e espero o seu comentário, como sempre. Um beijo! Tchau!